Dô, ele tá me no seu chapéu. Rafa, olha por mão. Você tá flutuando? Tô alcoçando o Rafinha. Não, tão depressa, meu amiguinho. O Rafinha já tem Rebirth, você não. Eu já tenho o level 2 Rebirth. Conta pros fofinhos, Rafinha. Primeiro de tudo, tem que dar oi pros fofinhos. Oi, seus fofinhos. Hoje eu fui aqui no joguinho de ficar forte. E hoje eu vou começar com a força acolhida, level 3. Tô feito o level 3. Não acredito. O que aconteceu comigo, Rafinha? Por que eu fui achatado desse jeito? Eu também fui. Olha o tamanho do Rafa. Peraí, eu vou jogar meu joguinho aqui. Você quer assistir TV, pai? Eu quero, quero assistir. Peraí, eu tenho um lápis. Eu tô fazendo aula online. Eu tô com um lápis na prenda TV, aula online. Peraí, a gente comprou um novo negócio aqui. Rafinha, mostra pros fofinhos como que joga esse jogo. Os fofinhos, quer saber como que joga esse jogo? Então vamos falar. Peraí, a gente começa fraco, né? Só com esse lápis. Isso daqui é de Robux, então não adianta comprar. Tem que vipar o papel, não o de Robux. Esse é de Robux. Ó, gente. Esse é, sabe quanto dinheiro? Quanto? 25. 25? Que pouquizinho, ainda bem. E esse é 5,5. 55, né? E esse daqui é mais caro. Antes, eu sou fofinho, né? Aham. Eu tenho, sabe qual item? Qual? O item foguete. Que é esse daqui de muito dinheiro. Não acredito. Clica nele pra gente ver aparecer ali do ladinho. Você pegou o big missile gigante. Oh my God. E depois que a gente pega pesos, e aí? Qual que a gente consegue? Cadê a parte dos rebirtes lá que você deu rebirtes? Olha o tamanho do boné do Dudu, meu amor. Daí depois vem esse daqui, que é a mochila. Mochila, 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 mochila. O Rafa tem a mochila e vai mostrar para você. Peraí, Rafa. Tem mochila infinita pra vender? Gente, peraí. Um minuto. Antes de tudo, clica lá em Codes. Tem código? Aham. E coloca o código. Prontinho, gente. Olha só. O Rafa ganhou um macotinho. O código é monkey. M-O-N-K-E. O editor colocou na tela para vocês usarem. Aí ganhou um macaquinho. Que bonitinho. Eu vou usar ele também. Ele é extremamente apelão. Uou, sério? Aham, olha aí. Clica no macaquinho. Rafa, quero ver a força. 50 de força. E esse daqui também é forte? Aham. Peraí. Rafa, vamos fazer mais um teste de pet? Tá bom. Vamos lá. Chega aqui, Rafinha. O quê? Deixa o pai só se achar aqui. Segue o papai. Pote, 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 pote. Cheguei. Vai, Rafinha. Tem que fazer o 3, 2, 1 para comprar o pet de Robux. Aí a gente vai saber qual que é a força desse super pet de Robux aí. Tá bom. Ó, fofinhos. O Rafinha vai fazer o 3, 2, 1 para comprar. Aí vocês deixam o like no vídeo e se inscreve no canal do Rafinha. Tá bom, fofinhos? Sim. Eu. O Rafinha respondeu junto com os fofinhos. Vai lá, Rafinha. Compra, Rafinha. 1, 2, 3 e... E... 3. Tantante. Tantante. O Rafinha comprou o pet de Robux. Não acredito, Dudu. Ele é mais fraco do que o pet do código. Meu amigo. Não, mas esse pet do código também, né? Oh my God. Gente, sério, fiquei assustado. Não, mas esse pet do código é muito apelão. Esse código é o super código secreto que deixa muito rico e forte da galáxia. Só pode. Mas é exatamente isso. Gente, olha pra isso. Esse pet, eu já passei daquele míssel que o Rafa tava. O Dudu tá levantando um avião, Rafinha. Deixa eu ver onde fica o avião. Meu Deus. Vai lá, Rafinha. Farma também. Eu quero ver o Rafinha também levantar o avião. Porque o Rafinha já tem rebirte aqui no jogo. Oh my God, Dudu. Nossa. Gente, é 800 bilhões de força pra você. Conseguiu entrar na ilha do céu. Meu amigo, precisa de muita força mesmo. Gente, eu vou comprar uma força muito longa. Vai, Rafinha. Eu quero ver. Qual? Eu comprei a terra. Olha isso, Rafinha. O Dudu tem o planeta terra, Rafinha. E o que o Rafinha comprou? Mostra pra gente. Vai, eu quero ver o Rafinha também conseguir o planeta terra. Porque o Rafinha também é muito forte aqui no jogo. Eu consegui pra ilha do céu, gente. Boa, Dudu. E aquela ilha lá atrás, não, Rafinha? Nossa. O que que precisa pra ir lá? Vê lá, Rafa. Eu preciso do rebirte level 15, que é esse daqui, ó. Level 15. Sim. É a coisa que precisa pra ir lá naquela ilha. Ainda bem que é muito feia. Então, eu tô aqui na ilha do céu. E mesmo assim, os pets aqui são piores do que o Monk. Cara, que legal. Pera, tem trade aqui no jogo? Não. Imagina que legal se eu pudesse pegar com o código e doar. Nossa. Ô, pai. Olha a marca que o bicho dá. Que o bicho é vermelho. Ó, ele tá deixando a fumaça vermelha. Daí fica, ó. Ah, fica a fumaça lá. Galera, como que eu saio daqui agora? É, seguir. Nossa, mas ele é muito bonito esse pet, né? Ó, Dudu. Sim, ele é lindo. Ó, eu tô deixando a fumaça, ó. Deixando uma fumaça. Olha a fumaça. Ai, quanta fumaça. Eu vou denunciar teu pet. Ele tá poluindo o nosso ar. É de fogo. Deixa eu dar um rebirte, será? Ah, gente. O quê? Sabe o que eu consigo fazer? O quê? O teu boné voar. Não, nesse jogo, você consegue comprar os estágios dependendo do dinheiro que você tá. Tipo, você não precisa comprar em sequência. Ah, você pode pular um estágio. Aham. E eu tô quase conseguindo comprar diretamente o estágio 6. Que legal. Do estágio 3 até o 6. Quero ver, Rafa. Tenta você também. Tá. Mas deixa eu só equipar a minha mochila. Tá bom. Equipa tua mochila. Mochila, mochila. Mochila, mochila. Será que você vai falar mochila, mochila toda vez que ele vai equipar a mochila? O que você falou? Mochila, mochila. Mochila, mochila. Não, o melhor de tudo. Olha o tamanho desse planeta. Jardim, planeta. Sumiu. Tá lá no fundo. Olha aqui, ó. Oi, planetinha. Tudo bom? Eu tava tentando comprar mochila e não tava dando. Por quê? Quero ver, fofinho. Vai lá comprar. Agora tá virando uma fumaça que boa. Vai ver que você não tem dinheiro pra comprar mochila, porque você já tá com uma bem boa já. Verdade. Ah, eu sei por quê. Deixa eu ver o dinheiro. Gente, a mochila que a gente fala é o DNA, tá bom? Isso. É que normalmente a gente chama de mochila, mas é o DNA, aquele ali. Quanto mais DNA você tem, mais é a tua mochila. Fala, não me diga. Nossa, Rafa, você não precisa mais comprar mochila, DNA, porque você já tá com muito. 5 milhões. Nossa, sério? Meu Deus, quanto espaço. Rafa, você consegue comprar um peso muito bom. Você tem 15 milhões. A polícia você pode comprar. Vai, Rafa, compra a polícia. Tá. O que aconteceu comigo? O que é isso, Rafa? Não sei. Aê. O que é isso? O que é isso? Olha o meu dinheiro. O que chegou? Olha o tamanho da polícia. Oi, home da polícia. Eu dou hit kill. Hit kill. Hit kill. É o hit. É o hit. Hit venda. Rafa, você tem 2 bilhões. Quanto custa pra dar rebirte? 3 bilhões. Quanto custa o rebirte, Rafinha? Deixa eu ver. 150 bilhões. Mas você consegue comprar um DNA melhor e você também consegue comprar um peso muito pesadão. Pesadão, pesadão. Nossa, o antigo do Rafa era 9 milhões. Agora ele vai comprar o de 3 bilhões. Ali em cima, Rafa. Esse é a Nuki. Oh, my God. Agora você precisa comprar DNA, meu amor. Porque a Nuki é muito poderosa pro teu DNA de 5 milhões. Pra que vir? Tem que ser um melhor. Eita. Você tem um filhão. Sobe um pouquinho. Ou vende também. É. É, vende primeiro. Quê é isso? Quê é isso? Quê é isso? Quê é isso? Olha o tamanho da Nuki. Daí o Rafa vai lá, dá um clique e a Nuki fica gigante. Aham. Aí, agora compra. Você tem 4.5 bilhões. Aí, dá pra comprar aquela ali de 4 bilhões. Rafa, vai em alguma ilha. Vai em alguma ilha, amor. Qual ilha? Pois é. Agora o Rafinha pode farmar em alguma ilha que dá mais dinheiro, né, Du? Aham. Procura uma ilha pelo mapa, Rafa. Qualquer uma. Gente, o Rafinha vai procurar uma ilha. Vai continuar farmando pra ficar muito blindão, blindão. Ô, Rafinha, faz a música do blindão pra galera. Blindão, 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 blindão. Oh, fofura, Rafinha. Isso mesmo. Nossa, um trilhão. Aí, o Rafinha traz mais vídeo pra vocês. Né, Rafinha? Sim. Tchau, seus fofinhos. Até o próximo vídeo. Eu vou dar rebirte. É mesmo, rebirte. Vai, Rafinha. Termina dando rebirte. É.